Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade